Quando esse seminário foi imaginado, ele foi imaginado no final do ano passado, como um dos componentes para se fazer, para trabalhar dentro da modernização da gestão pública. Ele foi idealizado pela CIRA. E nós prestamos homenagem a ela, porque se não fosse a CIRA, a gente talvez não teríamos esse seminário hoje, e muito menos o planejamento estratégico. Então, nós pedimos para trazer de uma forma bem específica para o seminário que cada secretaria colocasse para nós tudo o que ela fez durante o ano de 2011 e 2012. E eu fiquei preocupado, porque eu saio viajando aí e o povo fala assim, esse governador não está fazendo nada. Eu não vejo nada que esse governo faz. E na imprensa eu também não vejo muita coisa. Então, eu pensei comigo, bom, deve vir alguma coisinha ou outra que as secretarias fazem. Já que todo mundo fala que o governador não trabalha. Mas, rapaz, começamos a receber o material. Se nós fôssemos aqui hoje falar das realizações de governo, nós teríamos que estender esse seminário por uma semana. Foram quase mil transparências envolvendo as ações de cada secretaria. Então, nós temos somente 45 minutos, vocês não me cortaram o tempo, para apresentar em torno de 600 que nós elegemos. Não vai dar tempo. Aí fomos reduzindo para 300, para 200. E fomos consolidando, para mostrar o que cada secretaria fez, mais ou menos. Então, governador, sinto muito que nós não fomos suficientemente capazes para consolidar tudo, para falar em tão pouco tempo. Mas vocês vão ver que esse governo trabalha muito mais do que se imagina. Está faltando divulgação de quem? Da imprensa? Está faltando divulgação nossa. Nós estamos divulgando pouco aquilo que nós estamos fazendo. Nós, do governo. Não tem aquela brincadeira antiga, desde a época que eu iniciei na universidade, da por que o ovo da galinha vende mais do que o ovo da pata, se o ovo da pata é muito mais saudável do que o ovo da galinha. Não é? Porque nós já descobrimos isso lá atrás, que por que a galinha vende mais ovo de galinha? Porque quando ela bota, ela grita, ela canta, e a pata bota e fica calada. Então, por isso é que a galinha faz propaganda do ovo que ela bota. Nós não estamos fazendo propaganda dos nossos ovos. Essa é a grande verdade. Se nós não temos imprensa, nós temos garganta. Nós temos que ir atrás, nós temos que mostrar o que nós fazemos. Então, vamos, numa palhinha rápida, vou mostrar o que essas secretarias andaram fazendo por aí. Eu vou me posicionar aqui, mais ou menos. Aqui? Aqui eu não posso ficar. Definitivamente, aqui eu não posso ficar. Pronto, vamos para cá. Não, ali não. Você quer me chamar? Se não, vejamos. Nós vamos começar pela saúde. Né? Mais para trás? Eita, pega. Hospital João Paulo II. O que é que já fizemos? Extração de tratamento da rede de esgoto, climatização de 80 enfermarias, pintura e revitalização dos corredores. Implantação do serviço de tomografia e computadorizada. Aquisição de equipamento hospitalar de 2.980. Pronto. Hospital de base. Um total... Opa, espera aqui, espera aqui. Um total de recursos. 10 milhões de reais. Hospital de base. Reforma e ampliação da recepção. Ampliação de 70 leitos. Construção do TN Natal. Sistema de refrigeração para as alas novas da enfermaria. Aquisição de equipamento hospitalares. Hospital Cosme e Damião. Pronto atendimento. Urgência e emergência. Sala de hidratação. Aplicação de medicamentos. Cosme e Damião. Área de internação. Enfermaria. UTI. Unidade de terapia infantil. Brinquedo, teca. Sala pedagógica. Fundação do Hospital do Câncer de Barreto. Corredores. Ala de internação. É um hospital novo, né? Botronas. Construção da Policlínica Oswaldo Cruz. Está pronta. Só falta comprar o equipamento. Hospital de regional de Cacuau. Ampliado. Aquisição de equipamento de 2.900.000. 270.000 de reforma e ampliação. Reinauguração da Saúde Missa Juventina Brasil no município de São Francisco do Guaporé. E depois tem gente que fala que nós não fizemos nada na saúde. Não é? Ainda tem duas UPAs que estão prontas e só falta comprar o equipamento. UPAs para atendimento de 600 pessoas dia. Está comprado o equipamento. Mais duas UPAs. Ou seja, provavelmente em Porto Velho, em dois anos, nós dobramos a capacidade de atendimento da saúde. Fora os equipamentos, caminhonete, o lance, o negócio todo. A Gevisa. Aquela figura ali é conhecida, né? E ele se expõe, cara. Ele mostra assim. A Gevisa. Campanha Nacional de Vacinação, Diagnóstico Laboratorial, capacitação, testagem rápida para HIV, evento da Notivisa, Rondônia, redução de 24,42% do índice de malária em Rondônia, malária grave e complicada, houve redução de 12% do número de casos em relação a 2011, alcançada a média de vacinação da poliomielite, 99%, não houve casos confirmados de H1N1 em 2012. Agora, eu cortei muita coisa aqui da Gevisa, talvez tenha sido a unidade de governo que mais capacitações ela tenha promovido durante o ano 2011, 2012. Compensações das usinas. As usinas atingiram principalmente a área de saúde. A usina de geral, compensação social, e mais um subcrédito lá embaixo, ali, de 8 milhões, então quase 70 milhões de reais de compensações sociais. Não vou ler tudo ali, não, porque é muita coisinha, vocês aí, de uma forma geral, dá para ver alguma coisa. Isso aí, algumas das obras são as compensações. A usina de Santo Antônio, reforma, ampliação e conclusão das obras do Torre de Nova Iorque, 33 milhões, início de abril de 2009, término em agosto de 2010, área do terreno, com total em Giparaná, 33 milhões, 940 milhões, construção de novos prédios, espalda de base, ali, Pinheiro, quase do meu, 31 milhões, início de setembro, término em julho de 2012, área construída, 10 mil tantos metros quadrados. Total da compensação da geral foi 31 milhões e... 31 milhões e 400. Santo Antônio, Santo Antônio, desculpa. Então, vocês veem, compensação, a gente, foram quase 70 milhões, é isso, Márcio? Quase 70 milhões. O que a nossa Secretaria de Finanças fez? Rapidinho, não é? Cobrança de contribuinte, ainda de pleno, não inscrito na dívida ativa, 770 notificações, no valor de 51 milhões, conversão de lançamento, antecipado de líquido das usinas, 143 milhões, dívida ativa, 18 mil processos inscritos, no valor de 657 milhões, alto de infração, julgado procedente, 5 mil, refaz, ICM recuperado, através da, faz 5, 25 milhões, mais o parcelado de 59, cuidado início, operacionalização do refaz, IPVA, e etc. O lançamento da nota legal rodoniense, até hoje, nós só temos 20% de inclusão do CPF na nota. Isso é uma falta nossa. Nós somos 60 mil empregados, parecem, servidores, não é? Se cada servidor se comprometesse, uma meta, eu acho que fosse o governador, dava uma meta para cada servidor, trazer 5, 9 pessoas para o CPF, nós completaríamos a nossa meta, de 300 mil, de uma hora para a outra. Entidades sociais, foram feitos os convênios? Seduc. Construção de escola, padrão 5, indígenas 5, profissionalizantes 1, adequação de estrutura, 27, atipirações, 16, reforma, construção de novas instalações, laboratório, 4, polícia esportiva 6, no centro 1. Formação continuada, 2012, número de professores atendidos, formação, oficina, seminário, curso, educação profissional regular, educação de jovens adultos, o EJA, 4.900 na formação inicial, 7.000 na formação inicial, continuada no Pronatec, 2012, 2012, ou seja, de 2011 para 2007, quase 100%, curso técnico, 2012, 3.000, investimento em programas, em programas educacionais, 27 milhões em 2011, 44, ou seja, quase dobrou aqui, total 71 milhões, né, e débito das escolas, que superaram as metas, tem escola, e quase superou um ponto aí, de diferença, essas escolas aqui, elas superaram as metas do IDEB, né, Sedan, o que que a Sedan fez durante esse tempo? Combate de desmatamento, apreensão de madeira, 52 mil metros de cubo, monitoramento espacial, desmatamento, 418 cartas de imagem elaboradas, né, revolução do desmatamento em Rondônia, você está observando como está caindo, depois das atuações da Sedan, fiscalização ambiental, 468 operações, 1.779 autos procedidos, investimento 106 milhões de reais, monitoramento ambiental, 1.510 empreendimentos inspecionados, 12.519 processos, licenciado 4 mil, em análise 8 mil, licenciamento ambiental e empreendimento 9.600, né, monitoramento ambiental, 1.934 processos, né, diagnóstico de qualidade da Águia 300, analisado de fluentes líquidos, contorno de atividade aquírica e pesqueira, 2.500 estandos de empreendimento cadastrado, 2.400 licenças emitidas, 250 vistorias, técnico de empreendimento e extração mineral, reflorestamento incentivo e florestas plantadas, 63 projetos de florestas plantadas, produção no volume de 98 milhões de metros cubos, área de 2.398 hectares, 1.019 planos de manejo analisados, monitoramento, 318 relatórios meteorológicos, e assim por diante, 334 agentes capacitados, 8 municípios descentralizados para atividade de licenciamento de Sedan. Agora, tem uma meta para Sedan aqui, para descentralizar tudo até 2014, né, o baixo impacto, acho que é tudo isso, né. Capacitação de recursos, aí são captações junto ao BNDES, contatos, convênios consolidados, plano estadual de recursos hídricos, plano estadual de resíduos sólidos, monitoramento, implantação de fortalecimento de salas de situação, SESDEC. SESDEC, as estatísticas de homicídio em Rondônia, se vocês verificarem aqui, em 2010, aqui era o oitavo lugar, no Brasil, depois passou para o décimo sexto, quase o décimo oitavo, se é o que eu estou enxergando é isso, né. Terceiro, né. Estatística de homicídio em Porto Velho, era nono, não é isso? Vinte alguma coisa, e vigésimo, ou seja, a gente está numa situação, é, redução do crime, né. Contratação de 205 policiais, 32 médicos, capacitação de 100 mil cursos, obras em estruturação da cidade, SESDEC, só para vocês terem noção, com as operações do PRODESIM, e do PIDIS, serão aplicados em segurança no Estado agora, nesses próximos dois anos, 130 milhões de reais. Tanto construção de sede, delegacia, esse negócio todo, né. Temos ainda, da Polícia Militar, aí nós temos algumas estatísticas aí, sobre os cursos, sobre as ações de operações realizadas, sobre as prisões que foram feitas, as ocorrências envolvendo, nós perdemos aqui quatro colegas, durante, de 2011 para cá, os desarmamentos, as ocorrências de maior gravidade, qual o tipo de ocorrência que mais ocorre, furto, lesão, e roubo, as prisões diferenciadas, adultos, etc. São estatísticas interessantes, né. A abordagem de veículos, veículos e motos, carro, ou seja, fica mais ou menos meio a meio. Policiamento de trânsito, quantos acidentes nós tivemos, sete mil, vítimas não fatais, seis mil, vítimas fatais, autos, prisões efetuadas, por embriaguez, veículos removidos, tem toda essa estatística aí para vocês verem. Corpo de bombeiro, quantidade de pessoas atendidas em 2011, 2012, salvamentos, atendimentos, hospitalares, são muitos, só de 25, historias realizadas, população atendida, e uma coisa que fantástica é isso aqui, ó. O tempo de resposta, já baixou o governador para oito minutos, reduzindo o tempo de resposta do corpo de bombeiro. Muito interessante isso aí. Aí são várias ações que os corpo de bombeiros fizeram, entrega de unidades móveis, entrega de aeronave, invígida de alimentos, entrega de 80 kits, ou seja, são várias as ações aí sociais. Polícia civil, 2012, apreensões, quantas fizeram, drogas, 1.800 quilos, aqui vocês veem que a apreensão de drogas em 2011, eu devo 172 quilos, 172 mil quilos, e em 2012, 700 quilos. DETRAN, ações de sinalização vertical, horizontal sem, sinalização vertical, horizontal e semafórica, recurso investido, 2011, 2012, 4, 8 milhões, do quais dobrou. Obras de construção, reforma e ampliação, passou de 1,5 milhão para 3, quase 4 milhões. Realizações com educação e segurança no trânsito, passou de 125 mil para 427 mil. Recursos investidos em educação de trânsito, o bienio, 2011, de 10 milhões para 11 milhões. Ações realizadas com fiscalização do trânsito, o bienio, nós temos aqui de 3,8 milhões. 1 mil reais. Pacto de saúde, passou de 3 para 9 mil reais, o repasse. Transferência financeira, 25 milhões e 300. E o total de 80 milhões de recursos disponibilizados pelo DETRAN, nesses anos de 2011 e 2012. Seja o uso de população carcerária hoje, eu não estou realmente enxergando. Será que eu estou tão ceguinho assim? Não vai adiantar nada. 6 mil, não é isso? 6 para 8, não é? 2011, 6 para 7. População carcerária, 7,300 e tal. O grau de escolaridade, vocês têm ali uma relação interessante, ou seja, as pessoas de grau de escolaridade mais baixo, alfabetizado. Educação nas prisões, ou seja, já estamos desenvolvendo bastante isso aqui, ou seja, alunos matriculados no ensino fundamental, em 2011, 2012, e o programa Brasil alfabetizado. A relação masculina-feminina é muito grande, de 7 mil para 700 e pouco. O grau de escolaridade está aí, é aquela, a tipificação criminal, onde nós temos aí, a entorpecente, um volume muito alto. No feminino, no masculino, nós temos aqui a patrimônio, crimes contra o patrimônio. Aí, as oficinas lá do, do Sejus, com os apenados. Aqui nós temos ainda, as atividades exercidas, envolvendo, 4.800, pessoas de atendimento, para 4.752. Ações de saúde, o que foi feito, atendimento médico, doutológico, ações de infraestrutura, o que que nós já, o que que já foi investido, a penitenciária feminina de Porto Velho, 3.300, 3.300, 3.700, penitenciária de Eriquemos, 5 milhões, penitenciária de 470 vagas, 16 milhões, penitenciária de 524 vagas, 21 milhões, ou seja, foram investidos 56 milhões de reais nas penitenciárias. As Céias, vamos passar rapidinho, porque as Céias, as Céias tem uma gama de atividade muito grande, e é muita ação, são muitas ações da Céia. Bolsa Futuro, Bolsa Futuro, essas são 13 mil famílias que estão sendo atendidas, no valor de 9 milhões e tanto. O Porto a Porto, já foram visitados 14 municípios, 46 mil famílias visitadas, essas 46, 3.400 foram incluídas no caso de Único. Cidadania para todos, população atendida, cidadania para todos, só com os indígenas, não é, Márcio? Isso, não é? 1.172 atendimentos, inclusive, em relação a três unidades de cartório, capacitação massiva, 60 capacitações de TDS e APLs, 1.200, em três municípios apenas, por enquanto. Morada Nova, já foram entregues, obras, 2011, 2012, 9.386 casas, unidades, e 1.612 concluídas, contratadas 9 mil, concluídas 1.600. Entregues em 2012, 988 e 424, que já foram entregues. E a meta do governo, em torno de 18 mil casas até o final do mandato. Governo perde você, através da SESA, atender 7 mil e tantas pessoas lá em Buritiça. Bolsa Futuro Jovem, já tem 16 municípios, atender 1.300 e tantos alunos. Economia Solidar, já foram realizadas 5 plenárias, e para 8 reuniões, duas feiras já foram realizadas. Feira Estadual de Economia Solidar, já foram feitas, já foram participadas de 84 empreendimentos em seis municípios. São vários cooperativos envolvidos aí. A Feira Regional Agroecológica, já tem também várias cooperativas e ecológicas trabalhando junto. Feira Regional Solidar, Ica Coal, Repreciso Navegar, outro programa interessante. Transporte Ribeirinho, Guajará Costa Mar, 2.400, Rio Madeira Machado, 2.900, Verão Limpo, seis mil e tantas pessoas atendidas aqui em parceria com o Corpo Bondeiro. A CGAG, a CGAG, ela está trabalhando, julgou bem pesada esse ano as reformas, então nós temos aqui o Palácio, antes e depois, nós temos aqui algumas reformas que foram ajudadas aqui na Secretaria da Paz, etc., a Secretaria da Paz, Governo Péu de Você, a parceria é muito grande, a parceria do Governo Mais Péu de Você, reforma de oito expédios públicos, DR, SEJUS, NISP, Celetran, tudo reformado pela CGAG. Sérgio Batalhão, Hospital Regional de Buriti, Zé Matéria, etc. O projeto Natal Luz para a Comunidade, que foi aquela cantata que nós tivemos no final do ano, e o Palácio de Madeira enfeitado para a população. A Casa Militar, se foi importante a participação dela nas operações Assiso, em 2011, foram 40 mil atendimentos, e em 2012, 19 mil atendimentos. a CGAG, ela conseguiu, ela conseguiu, ela conseguiu, dentro de algumas, otimização de procedimentos, entre 2011 e 2012, fazer uma economia de 7 milhões de reais. Isso faz parte do negócio, economizar dinheiro. aí nós temos aí o que? O quadro resumo da quantidade de ações administrativas da CGE. A SERA, Secretarias Executivas Regionais. As Secretarias Executivas Regionais, elas exercem um papel fundamental de apoio aos demais órgãos governamentais no interior do Estado. Então, essas Secretarias Regionais, elas foram primordiais nas oficinas de planejamento do PPA, acompanhamento interno da família beneficiada no plano futuro, reforma e ampliação dos prédios públicos, manutenção da flota de veículo e ressocialização de educantes. Agora, para vocês terem uma noção aqui, a quantidade de atendimento que elas fizeram lá. Olha, para a SEDUC foram feitas em 2011 e 2012, dois mil e tanto atendimento. Para a SESDEC, 818 atendimentos. Esse é o tipo de atendimento que o secretário de Estado não fica sabendo aqui. Porque a Secretaria Executiva resolve o problema lá na escola, lá na REN, na coordenação, e às vezes o secretário não fica sabendo aqui, nem o secretário de Segurança, aquele serviço rápido lá. Então, essas são algumas atividades secretarias executivas, algumas reformas que elas fizeram, de escolas, de seretran, de esporte, hospitais, construindo salas, construindo delegacias. É o trabalho delas, esse trabalho de formiguinhas. O DR, as realizações de 2011 e 2012, trabalho e economia, foram 7 mil quilômetros de estradas em 2011, 20 milhões na recuperação de melhoria da malha, evitou um custo de 31 milhões aos cofres públicos. Aumentação de rodovia 2011 e 2012, foram asfaltamente 6 rodovias, valor 150 quilômetros, valor 110 milhões. 2011 e 2012, 30 milhões e 90 quilômetros de rodovias. Foram abertas 2011 e 2012, na compra de máquinas, veículos e equipamentos, atualizando 283 unidades. Nós já estamos atingindo quase 600 unidades de equipamentos no estado. Compradas 10 usinas de asfalto, completas, se der para produzir asfalto usinado, estão todas elas em franca operação. Aquilo que o governador citou hoje na BR, na RO470, 3,33 quilômetros, que custaria em torno de 17 milhões pela empresa contratada. O DR executou com o servidor e maquinário próprio com investimento de 8 milhões, chegando a economia de 47%. Setor aeroportuário, o DR já construiu a pista do aeroporto de Jaruj, Paraná, projeto aprovado, Guajará e Mirim, projeto também em execução, Pimenta já, a pavimentação da pista já foi pronta, a pista inaugurada em dezembro de 2012. CAERD. A CAERD está em plena gesta pública, em busca de gestão pública de qualidade, já foi até diplomada. A extensão da rede da CAERD, de distribuição de água, a meta dela era 120 quilômetros, não é isso? E já atingiu 76 quilômetros. Investimentos oriundos do PAC, ou seja, já são aqui 20 PAC-1, são 26 milhões, investimento de recursos do PAC-1, temos aqui, vamos chegar um pouquinho mais perto, 771 milhões de reais. Investimento de recursos do PAC-2, Porto Velho Interior, Porto Velho, 22 milhões, Jaru 11, com 44, 55, Jibaraná, então nós temos aí 150 milhões do PAC-2 por conta da CAERD. Investimento da segunda fase, Porto Velho e Distrito, são mais 38 milhões, envolvendo Porto Velho, União Bandeirante e Vista Alegre. Ligações de águas ativas, um trabalho muito grande da Marcia, SEAD. A SEAD, obviamente, é especificamente área meio mesmo, então a SEAD criou o novo portal, a nova versão do portal do servidor, criou o manual do servidor esse ano, a SEAD vem trabalhando pesado em relação às situações da sindicância, inquéritos administrativos, foram admitidos alguns servidores, principalmente na CEDUC, na SEJUS e na CESAL, um total de 4.529 posses, 4.500 posses. Treinamentos, cursos, bastante, não podemos esquecer que houve um recadastramento, ela está trabalhando pesado na transposição, a implantação da mesa de negociação permanente, o Iperon, em 2011, ele promoveu 52 cursos, em 2012, 43 cursos para servidores efetivos, o APGE, atos jurídicos emitidos. Alguém está enxergando? 117 em 2011 para 128 em 2012, não é? Ou seja, aumentando a eficiência, não é? Posse de 22 procuradores, não é? Além disso, foi elaborada a cartilha de boas práticas, que já está distribuída. CEPAES. A CEPAES é a secretaria que mais encontro, fez e curso. Encontro, participação de fórum, participação de seminário, o governo pede você, com liderança religiosa, lançamento de campanha, itinerante, mapeamento diagnóstico, acolhimento, ciclo, participação em fórum, palestra. Meu Deus, a nossa amiga Penha está cansada. E só com seis meses ela fez tudo, e além do que, nós tiramos várias, várias, parabéns, Penha. CECEL também, né? Várias ações de esportes, né? De 2011, né? Vamos passar rapidamente para que vocês verem. Ações próprias, ações de projeto de 2012, foram várias também, apoiadas pela CECEL, apoio a prefeituras, né? Nós voltamos a participar dos jogos, a ter os jogos intermunicipais de Rondônia, né? Depois de 25 anos de suspenso, né? Cursos básicos de arbitragem, né? Voltou a Copa Rondônia de futebol, né? Nós vamos reformar esse estádio agora, com recurso do Proinvest, tá? Cultura, vários projetos também, atendendo praticamente todos os municípios, 2011, 2012, né? Arraial Flor do Maracujá, né? Participação intensa, CETUR, né? A reforma do Museu Histórico, lá do município de Guajarameirim, construção da Praça Turística do Triunfo, a SEAGRE, inúmeras ações, né? No programa de aquisição de alimento, passou de 2 milhões para 15 milhões, Rondônia Rural Show, 184 milhões de negócios, Terra Legal, já são uns 9.500 lotes georreferenciados, 1.400 títulos já entregues, distribuição de sementes, 100 milhões repassados da EMATER, 450 milhões em crédito rural para agricultura, isso aí deve ser o Pronaf B, né? E em 2000 já foram implantados, em 2012, 10 agroindústrias, né? A EMATER segue o mesmo trilho, né? Segue o mesmo caminho. Aí nós temos aí a quantidade de ações, de assistência, produtos, produção de leite, municípios beneficiados, com manejo de pastagem, etc. Produção de inhame, que nós já temos já uma PL de inhame lá no 429, né? Água Indústria, né? São 120 indústrias, né? Estão sendo, recebendo orientação da EMATER, 70 mil mudas, 70 mil mudas, distribuição de semente, Terra Legal, 5.200 famílias atendidas, artesanato, né? Isso é EMATER, né? A ação dela é muito grande. De piscicultura, quanto que foi atendido, 15 mil toneladas, já de produção em 2012. O inhame já está com 6,7 toneladas de produção. Ou seja, vamos formando os... Água Indústria, né? O Idaron, hoje nós estamos com 12 milhões de cabeças, então o trabalho do Idaron já é um trabalho bastante pesado. As sedes, inauguração de nove agências do povo, a operacionalização do microcrédito, nós já estamos com 7,9 milhões de aplicados microcréditos, né? Juros subsidiados. O SINI, atender 52 mil pessoas inscritas. O número de lotes da... programado e registro do título para regularização fundiária são 21.244 lotes. A SOF, terraplanagem, concretagem, criação de núcleo, aquisição de rampa, aumenta 30% de movimentação de carga, passou de 2,5 milhões para 3,5 milhões, não é isso, Ricardo? 3,5 milhões. Vocês estão quase duplicando a nossa capacidade, né? A CEPLAN, jogando pesado na captação de recursos, né? PAC, 38 milhões, água para todos, 16, Porto Glanereiro, 13, Hospital de Eriquema, 16, arranjos produtivos locais, trabalhando com todos esses arranjos aqui, ó. Produtivos locais, trabalhando com todos eles. Plano de desenvolvimento de faixa de fronteira, aceleração, PAC 1, valor do investimento, já 110 milhões, já foram executados aqui, 72, 91 concluído, mais 7 milhões, mais 99 milhões, mais 47, mais 10, 37, na Águas de Paraná, União Moderante, 7, abastecimento de água de sítio, vista por ano 5, implantação do sistema de esgotamento, 44, implantação do sistema de rolê de Moura, 36, Supel, a quantidade de licitação que nós fizemos nesse período, só crescendo e melhorando a sua performance, 2011 comparado a 2012, atendendo principalmente empresas do estado, olha, empresas vencedoras através de pregão eletrônico, 58% de Rondônia, e 41% de outros estados. Beleza. Vou passar um pouquinho, Redete, implantação de manutenção das redes lógicas, implantação do Expresso Livre, diagnóstico da SEAD, o ex-cidade está sendo implantado agora, inclusive em parceria com o Tribunal de Contas, as infovias governamentais, esse projeto já está andando, inclusive ainda temos alguns recursos do Proinveste Pdiz, para essa infovia, já está em franco andamento isso aqui, isso é Menino dos Olhos do Governador, Palácio de Madeira, CEAI. A CEAI, nós somos nós, Alinhamento Estratégico, Especialização do SGPP, Agir, SGPP, e o Projeto Agenda do Governador. Eu só tenho que dizer duas coisinhas aqui sobre a CEAI. O doutor Ricardo, hoje aqui, nos deu uma lição. Muito obrigado, doutor Ricardo. É uma pena que a gente não tem mais tempo para desenvolver tudo o que o Estado fez, por causa do... Mas o que nós aprendemos hoje com você aqui, isso vale para nós, embora a gente já tenha um bom tempo de vida pública, nada... É pouco para a gente estar aprendendo. Muito obrigado mesmo. E, doutor Ricardo, o controle está ali. Nós temos o SGPP, que é um sistema de gerenciamento dos projetos prioritários, e a Secretaria faz esse trabalho. E também nós estamos ajudando agora com a agenda do governador. As visitas do governador no interior agora, elas serão cercadas de todo o aparato de uma visita de governador. Certo? E o governador já nomeou uma pessoa para ser o gerente dessa agenda. A dona Maria Araújo. Ela está aqui? Vamos levantar a dona Maria Araújo. A dona Maria Araújo, ela é a gestora da agenda do governador. Da agora em diante, então, a partir já da semana que vem, ela que é a culpada. Ela que é a culpada. Muito obrigado, Maria. Eu agradeço a vocês, vocês viram que não dá muito tempo para apresentar as coisas, né? Mas, de qualquer maneira, deixar claro, nós trabalhamos e muito. Resultado nós temos para mostrar. Então vamos mostrar os nossos resultados. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigada.